E ainda são muitas dúvidas sobre o coronavírus, formas de transmissão, a forma de evitar essas aglomerações e distanciamentos, sobre gestantes, sobre pessoas com diabetes. Por isso, nós vamos conversar agora pelo Skype com o doutor Kelson Veras, que é médico infectologista. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente, que eu estou com o WhatsApp aqui na mão, é o 999-04-0322. Esse é o número que está à sua disposição para você que quer tirar alguma dúvida. ainda sobre o coronavírus. Estamos já com o doutor Kelson, ok? Doutor Kelson, bom dia. Bom dia, Nágia, bom dia a todos que nos assistem. Doutor Kelson, obrigada por nos atender aí na sua casa, nós aqui respeitando o isolamento social. Doutor Kelson, vamos começar falando aqui, nós temos algumas perguntas dos grupos de risco. Então, vamos aos pacientes com diabetes, por exemplo. Por que que eles, nesse momento, e assim como aqueles que têm hipertensão ou outras doenças crônicas, são mais vulneráveis? Na verdade, nós não temos cientificamente uma resposta. Essa recomendação e a evidenciação que esses grupos têm maior facilidade de evoluir para a doença grave pelo Covid-19 se deve às informações que recebemos da China. Então, eles relataram na literatura médica 44 mil pacientes com Covid-19. E, nesta análise, foi possível se verificar que pessoas que tinham hipertensão, diabetes, doenças cardiopulmonares, neoplasias, que é o câncer, elas evoluíram pior do que pessoas que não tinham esse problema. O que significa evoluir pior? Bom, elas tanto tiveram doença mais severa, precisando muitas vezes ir para a UTI, como morreram mais frequentemente do que as pessoas que não tinham esses problemas. A Sra. Rita quer saber o seguinte, ela está grávida, ela pergunta se tem possibilidade, em contraindo o coronavírus, de transmitir para o bebê ainda no útero. Então, são duas perguntas, né? A grávida, ela tem sim possibilidade de contrair o coronavírus, como qualquer pessoa, mas não é possível a transmissão para o feto, enquanto ele está sendo gestado dentro da barriga da mãe. A grávida também não tem uma maior tendência, pelos dados que se tem até agora, de evoluir para a doença grávida. Agora, após o neném nascer, o contato físico com ele, de uma mãe doente, pode aí sim transmitir o coronavírus para o bebê que já nasceu. Não pelo leite materno, e sim pelo contato físico, é isso, doutor Kelson? Exatamente. Não pelo leite materno, não por amamentar, mas pelo contato físico, que é a forma mais frequente de transmissão desse vírus. Essa progressão, evolução no número de casos no Brasil e no Piauí, para o senhor que é médico, infectologista, já está acostumado a acompanhar ao longo dos anos, nunca, claro, se viveu nada parecido com o que está acontecendo agora em todo o planeta, em termos de restrição social, de isolamento, a economia sendo mexida muito, mas a progressão no número de casos, esse é o ponto que eu queria perguntar para o senhor, na sua avaliação como médico, como profissional, está dentro do esperado ou o Brasil pode ser surpreendido com uma progressão maior? Pode ser, sim, Nadia. Eu vejo esses números como tenotando um certo cuidado da população, um certo entendimento da população da importância de se manter em casa. Mas se a população, de repente, falsamente se tranquilizar durante uma semana e achar que está tudo sob controle, que pode sair, as coisas podem se complicar de forma muito severa. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Raquel. Ela disse, doutor Kelson, que vacinou a mãe idosa na semana passada contra a pneumonia, naquela vacinação lá do hospital infantil, contra o pneumococo, se ela precisa esperar um período para vacinar a mãe para a influência, a gripe comum ou não? Se ela pode vacinar normalmente? Pode vacinar normalmente. Fez muito bem ter vacinado sua mãe, né? Provavelmente já com 60 anos ou mais. É um grupo que se beneficia da vacina contra a pneumonia, porque o pneumococo, e pode também tomar a vacina contra a gripe. Nenhuma contraindicação. O que chega aqui, doutor Kelson, se quem teve o vírus uma vez pode pegar de novo banheiro e dinheiro, transmitem o vírus? O que transmitem o vírus? Provavelmente não é possível pegar duas vezes. Isso ainda está sendo avaliado pelos investigadores, mas as informações que nós temos até agora mostram que é bem improvável que isso aconteça. Sobre o contágio, por exemplo, com dinheiro, na verdade, qualquer coisa pode albergar na sua superfície o coronavírus. Então, qualquer coisa pode ser contaminada pelo coronavírus, incluindo a comida que você come. Se alguém que prepara está doente e tosse, fala na comida e te serve em seguida, você corre o risco de pegar o coronavírus. Então, é o contágio. Esse vírus tem que entrar ou nos nossos olhos, ou no nosso nariz, ou na nossa boca. Isso pode ser diretamente, através de gotículas de quem fala, isso pode ser indiretamente, através das suas mãos. Dependendo da sua mão, tocar em alguma coisa contaminada com o coronavírus, que pode ser um trinco de uma bota, pode ser uma nota de dinheiro. Uma última pergunta, doutor Kelson, um telespectador mandando também pelo WhatsApp. Ele quer saber se as máscaras caseiras funcionam. E aí, diante da falta de máscaras e de álcool gel, e máscara especialmente no mercado, muitas pessoas estão confeccionando, por exemplo, máscaras de tecido, que podem ser lavadas. Essas máscaras, elas são eficientes? Elas são eficientes? Bom, elas são eficientes para uso, assim, domiciliar, digamos. Uma forma de precaução. Para o serviço de saúde, nós precisamos de equipamentos que tenham passado por uma inspeção dos órgãos responsáveis por atestar que aquele material realmente está dentro dos padrões necessários. Mas eu quero aproveitar para dizer para a população que os órgãos de saúde, a nível mundial, eles não estão recomendando que as pessoas saiam à rua de máscara. Essa é uma forma ineficiente de proteção. Pois, quando você está de máscara, você vai evitar que gotículas caiam no seu nariz e na sua boca. Os seus olhos continuam desprotegidos. Se você senta num local que está contaminado com o vírus, como, por exemplo, um banco de um transporte público, você se contamina todo. E depois, ao tirar essa roupa, você pode acabar levando a mão ao rosto e se contaminando da mesma maneira. E, finalmente, quem está de máscara tem uma tendência ainda maior a ficar ajeitando a máscara no rosto. E isso aumenta o risco de transmissão do coronavírus. As perguntas chegando, doutor Calcio, eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas ainda, mas então vou fazer aqui a última de verdade por causa do seu tempo e do nosso aqui também. Doutor, é o Fábio que pergunta, eu tive hepatite no início do ano e ainda estou com carga viral. Que consequências posso ter se contrair o coronavírus? Não se sabe de nenhuma associação perigosa entre hepatite e coronavírus. Na verdade, cientificamente, se sabe que quando a pessoa está infectada por um determinado vírus, ele o protege de você ser contaminado por outro. Isso não é em todas as situações, mas em algumas situações acontece que o vírus faz com que o corpo proteja substâncias, produza substâncias que nos protege de outras infecções virais. Não posso afirmar que isso vai ser o caso dele, mas também não há como eu dizer, pois não foi documentado nenhum malefício adicional, nenhuma tendência piora em pacientes que estão com hepatite e contraem coronavírus. Muito obrigada, médico infectologista, conversando com a gente aqui no Notícia da Manhã. A gente realmente sabe que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, como estão em casas, em isolamento doméstico, com a família, aproveitando aqui pelo Notícia da Manhã para a gente prestar esse serviço. Nós, como meios de comunicação, doutor Kelson, como médico, estamos todos juntos, especialmente nesse momento em que a gente sabe que a informação é a melhor arma para a gente lidar com toda essa situação. Muito obrigada, doutor. Bom dia para o senhor. Exatamente. Bom dia. Disponha-se.